Um brinco para a Cris Flores. Cris. Olha, eu queria falar sobre esse assunto da Cris Flores aí. Olha, eu vou falar um assunto que está chamando muito esse negócio daquela menina lá. Sou uma companheira aqui do SBT que eu quero falar, que é a Cris Flores. Olha, ela conseguiu dar um furo de reportagem no assunto do momento, né, Cris Flores? Então, eu quero dar os parabéns para você. Você mostrou uma capacidade e profissionalismo na entrevista com a Silvana Taques, mãe da tal Larissa Manoela, da atriz Larissa Manoela. E tem muita gente que faz bobagem. Você conseguiu mostrar um outro lado desse assunto, que infelizmente causa interesse para o nosso povo. Eu falo infelizmente porque é briga de família, é uma coisa que tem que ser resolvida dentro de casa. Não precisava ter nada disso aí. Bom, eu sei que de jornalista, sei de repórter, que ofereceu até dinheiro.